Entre carros queimados, estabelecimentos comerciais invadidos e vias ainda bloqueadas, Maputo tenta esta sexta-feira voltar à normalidade, com a população a pedir soluções pacíficas após as manifestações violentas de contestação aos resultados das eleições gerais de 9 de outubro. Isaías Stefanias pede diálogo entre o candidato presidencial Venâncio Mondelan, que convocou as paralisações, e o governo para o fim dos protestos, considerando que estão a prejudicar os moçambicanos. Parar, não pode continuar, mesmo os carros estão a ter problema de passar aqui, o município não vai vir retirar isto aqui, se querem aproximar, podem descer daqui da viagem de treino, vão aproximar o posto policial, queimaram todos os tratoros, devem parar, as pessoas vão tirar proveito disso, vão tirar proveito disso aqui, até estão a tirar proveito, estão a tirar proveito. É muito triste, porque se o Venâncio pensasse no bem dos moçambicanos, não ia convocar aquilo ali, a manifestação. Ele ia procurar aproximar, neste caso, ao governo, sentar na mesa, negociar. Várias estradas e ruas da capital moçambicana têm ainda pedras, troncos e contentores de lixo, ou bloquear as vias, mercadas também por pneus queimados e lixo, mas também pessoas que tentam, de forma tímida, retomar as atividades. Os estabelecimentos comerciais funcionam meio gás, com apenas uma porta aberta, e os vendedores informais vão preenchendo as ruas, à medida em que o movimento aumenta ao longo da cidade. As instalações do município de Maputo, no distrito de Camaxacan, foram também queimadas. Os agentes da Polícia Municipal saíram do local em rebandada após a invasão por populares. Três viaturas queimadas, mais quatro detatores, para além do mobiliário, todo queimado, outras coisas que carregaram, computador completo, três laptops, e as casas de banho todas quebradas, toda a louça sanitária quebrada, tudo já quebrado nessa casa, não há nada para, pelo menos, usar, não temos nada. Começamos tudo de zero. Não temos nem arquivo, nem nada, então temos que começar tudo de zero. Para frente é o caminho, vamos trabalhar. As manifestações são um direito constitucional, sim, mas nós, como moçambicanos, temos a cultura de diálogo. Sentarmos, dialogarmos. Essa maneira não nos leva ao nenhum sítio. Está-nos a atrasar. Devemos sentar e conversar. Para trabalharmos, tudo quanto é a diferença. Apesar de reconhecer os prejuízos causados pelas manifestações, Feliciano defende que os protestos devem continuar para que seja reposta a verdade eleitoral. Praticamente sentimos o prejuízo, mas é um prejuízo necessário. É um risco necessário. Por quê? Porque, de qualquer forma, o povo vem sofrendo. São 49 anos, quase 50 anos de independência, mas não vemos desenvolvimento e não vemos nada. E enquanto não for reposta a verdade eleitoral, é de se esperar mais. E nós, povos, o apoiamos, apesar das consequências. Venâncio Mondelano já disse que as manifestações de protesto são para manter até que seja reposta a verdade eleitoral.